O bote do Ricardo, para mim, foi uma surpresa gigante. Eu votei no Rodolfo e na Mariline. Gosto muito da Mariline, é uma querida, mas acho que não está aqui pelas razões certas. É bem feito, eu tinha tido a ti. E outra coisa, tu a insinuaste ali que eu devo para aquelas outras costas de alguém? Não, não, não. E se não achaste? Não, não, não. Se não achaste que toda a gente tem o meu entendimento do que tu falaste, se eu quiseres dizer isso, eu não o fiz. Não, mas você quer dizer... Eu fiz porque tem um motivo. Eu quero ganhar, mas não vou espetar facadas para o fazer. Os meus princípios valem muito mais que um prémio final. Eu não estou aqui para dar facadas. Eu estou aqui para jogar porque isto é um jogo. Sim, obviamente. A gente tem que jogar. Sim. Não, Rodolfo. Ensino as que eu não estava aqui para dar facadas. Não, eu disse que eu vou jogar. Como eu dei, achaste que virou fisco. Não, pode falar. Tu sabes que se bateres de fome comita, tens mais a prazer que ganhar. Sim. E eu disse... É só isso. Não, eu vou jogar, mas não vou dar facadas nas pessoas. E eu. Agora, aquilo que tu fazes é o teu jogo. Agora, eu não falei de ti. Tipo, eu não vou contar os meus princípios. Foi aquilo que eu disse na sala ontem várias vezes. Se a tua opinião é essa, fazes uma coisa. Fazes o teu jogo a partir de agora. Se tanto quiseres declarar em mim, conseguiste. Fazes sozinho o teu e eu faço o meu. Tu com os teus princípios e com os teus valores, eu o meu. Pronto, eu já falei que tinha para falar na cara ouvir-te. Pronto, ok. Estás no teu direito, Rodolfo. Obviamente. Pronto, quando quiseres falar, falamos. O que quiseres entender foi que eu fui contar os meus princípios contra os meus. Não, eu, Marilyn, não me faria. Não, o que quiseres entender foi isso. Pronto, se me expliquem mal, peço desculpa. Não eras sua queridinha. Não tens de permitir desculpa a mim. Eu estou a falar de mim. Mas se interpretaste que foi para ti, peço desculpa. Realmente não foi, foi de mim. Eu não me faria, tanto que eu não botei na Daniela.